Você quer aprender os fundamentos, os processos e as técnicas da panificação artesanal? Quer descobrir como fazer pão em casa? Pode dar um novo ritmo de vida para você e para a sua família? Quer participar de um projeto de financiamento coletivo para a construção de uma casa de aprendizagem de saberes artífices? Então, acesse o nosso site e conheça o meu curso online de panificação artesanal. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer um pão de centeio 100% integral, com fermentação natural e o melhor, não precisa amassar, é super fácil. O centeio é um grão extremamente saboroso, com muito pouco glúten, ele é primo do trigo. Ainda que hoje em dia pouca gente coma pão 100% integral de centeio, mas eu acho que esse é um pão que a gente precisa redescobrir, porque ele é muito, muito saboroso. Então vamos lá, eu tenho aqui centeio moído e integral, 100% integral, ele não foi peneirado. Você vai pegar uma balança e uma bacia e vai pesar meio quilo de centeio. O sal, e aqui a gente vai colocar 15 gramas. Vai adicionar o fermento natural. Aqui eu vou utilizar o fermento branco mesmo, de farinha de trigo branca. Só um fermento natural que esteja bem ativo, ou seja, que você tirou da geladeira e alimentou ele algumas horas antes de usar. E eu vou colocar, aqui para eu pesar, cerca de 30 gramas. Não precisa muito. Isso aí, uma colher e meia de sopa. Feito isso, a água. E a gente vai colocar a mesma quantidade de farinha em água. No caso, meio quilo ou 500 ml de água. Aí, é só misturar. Como o centeio tem pouco glúten, você não precisa amassar. É só misturar. Então, eu estou misturando aqui, só para incorporar os ingredientes. Você vai ver que ele fica com uma pasta que parece um barro, uma argila. E é só isso. Aí, você vai cobrir com um pano. E vai deixar em temperatura ambiente de 12 a 24 horas. Se você deixar mais tempo, ele vai acidificando. O pão vai ficar um pouquinho mais azedinho. E eu, depois eu vou mostrar como que essa massa fica. Após a fermentação, ou ao longo da fermentação, você vai notar que a massa aumenta de volume. Essa massa que eu tenho aqui, ela já está com cerca de 16 horas. Quando eu passo a colher, eu percebo que tem atividade de fermentação. Se você quiser, você pode experimentar. E se você notar que tem acidez na massa, porque ela está fermentando. A gente vai, então, agora, proceder para a segunda parte. Com a balança, a gente vai fazer a segunda parte desse pão. Que continua sendo extremamente fácil e simples. Agora, eu vou adicionar aquela primeira massa, que eu comecei ontem, mais 250 gramas de farinha de centeio integral. E, de novo, a mesma quantidade de água. No caso, 250 gramas de água ou 250 ml. Ok. E aqui, de novo, é só misturar. É como se a gente estivesse dando mais comida para as leveduras e para os lactobacilos, que fazem parte da nossa cultura de fermento natural. Aqui. Pronto. De novo, ele continua com essa consistência que parece uma argila. E, já que a gente está falando de que essa massa parece uma argila, por que não fazer um pão que parece um tijolinho? É muito comum, principalmente nos países nórdicos e no norte da Alemanha, fazer esses pães maiores e com esse formato retangular. Eu estou utilizando aqui uma forma. Essa aqui é de alumínio mesmo. Ela tem cerca de 20 centímetros por 10 de profundidade. E o processo aqui, eu já passei um pouco de banha aqui para o pão não grudar. E você vai simplesmente transferir essa massa para a forma. Aí. Se você não tiver uma forma desse tamanho, pode utilizar a forma que você tem em casa. É importante que você deixe mais ou menos sobrando cerca de um centímetro e meio de espaço para que o pão possa crescer antes de assar. Então, se essa quantidade de massa foi muito para a forma que você tem, você pode dividir em outras formas. Aqui. Eu tenho um pouquinho de água aqui nessa caneca. E eu vou utilizar então para completar bem e alisar a massa dentro da forma. A colher molhada ajuda a deslizar e deixar a massa bem lisinha. Você pode ver que sobrou mais ou menos um centímetro e meio, quase dois, de espaço para que esse pão possa crescer. Como o centímetro tem pouco glúten, ele não vai ser um pão com um monte de alvéolo. Mas é extremamente saboroso. É sabor concentrado. Bom, uma vez que você terminou essa parte, a gente vai esperar esse pão crescer na segunda fermentação. Crescer até quando? Até que ele esteja chegando próximo da borda da forma. E aí a gente vai então colocar para assar. O meu pão de centeio está fermentando cerca de duas horas nessa segunda fermentação. E olha só. Dá para ver o detalhe. Ele chegou na borda. Isso significa que está na hora de assar. Esse pão não vai crescer muito mais do que isso. Então eu deixo ele crescer quase tudo antes de ir para o forno. Então o meu forno já está pré-aquecido e eu coloquei ele a 180 graus. 170, 180. Esse pão aqui, temperatura mais baixa, porque ele vai ficar assando bastante tempo. De duas horas e meia a três horas. Então ele assa em temperatura baixa por bastante tempo. Então aqui é só colocar no forno. Pré-aquecido, 180 graus, esperar cerca de duas horas e meia a três para ele assar. Hora de tirar o pão do forno. Vamos lá. Opa, esqueci outra luva. Aqui. Isso. Olha só. Que coisa linda. Eu gosto do pão com essa coloração mais escura. Esse pão, o segredo dele é deixar ele esfriar bem e preferencialmente comer ele no segundo dia. Ou seja, cerca de 12 horas depois de ter sido assado. O sabor concentra. Cortar ele, se você cortar ele enquanto está quente, não vai ser muito agradável. Ele vai estar muito úmido por dentro. E se você gosta de uma casca mais crocante, sabe o que você faz? Desliga o forno e deixa ele ali dentro com a porta um pouquinho aberta para ele esfriar. Aí deixa. E a gente já vai ver o sabor e a qualidade desse pão. Vamos então ver o resultado desse pão. E o segredo de corte desse pão é fatias finas, cerca de meio centímetro. Sempre lembrando que o que corta o pão é a serra, não é a força. Assista o vídeo que a gente gravou que tem aqui no canal, como cortar o pão. Aqui. Olha só. Coisa linda, né? Uma cor bem intensa. Então agora eu vou cortar essa fatia mais ou menos com meio centímetro. Ele é fininho mesmo, porque ele é um pão denso, mas pesado. Coisa linda, né? O aroma disso aqui é fenomenal. Ele tem um toque de acidez, mas também lembra melaço, mel. É muito bom. Já comecei até a salivar. A casquinha dele é crocante e o miolo é úmido. Vamos sentir o sabor primeiro. Hum. 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 É muito bom. Intensidade de sabor. É excelente. Como eu disse, esse pão é excelente para fazer sanduíche aberto, que é muito comum nos países nórdicos. Para ter inspiração sobre como harmonizar esse pão, vou falar com uma amiga minha, que é chefe e trabalhou em um dos melhores restaurantes do mundo. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar essas receitas. Até agora. Hum. Eu quero agradecer você. Hum. Legenda Adriana Zanotto